Senador, seria possível a gente destinar também recursos do IPVA? Porque recursos do IPVA, como a gente vê nas próprias campanhas de esclarecimento do governo, eles não são recursos destinados únicos, exclusivamente, para manutenção das vias públicas, também vai para educação, então do IPVA também não poderia ter? Seguramente, poderia sim, poderia ser destinado um percentual, de forma que não comprometa as outras destinações. Eu também proponho que nos grandes eventos públicos, incida sobre esses eventos um percentual destinado para a saúde. Shows, esportes... Desde que não sejam eventos culturais ou religiosos. Porque, na verdade, o que acontece no Brasil é que os promotores desses eventos oferem cada vez mais lucros, enquanto o Estado, os prejuízos. E todos esses eventos, eles aumentam a demanda da saúde. Portanto, eu acho que é justo que haja uma destinação de algum recurso desses eventos para a saúde. Mas a hora que o senhor pega recursos desses lucros oferidos nos shows e destina à saúde, o senhor não está criando nova tributação? Não, de forma alguma, até porque a liberação desses eventos, eles já pagam algumas licenças para que eles aconteçam. Então, seria novamente o recurso dessas licenças. Redistribuir essas prioridades. Nós queremos ou não que a saúde seja prioridade. Isso é questão de eleger as prioridades. Outra medida que eu sugiro é que o governo estimule as empresas a adotarem a assistência e a suplementar para os seus funcionários, os planos de saúde. Como que seria esse estímulo? Bom, poderia ser... Isso aí vai ser estudado por cada governo, né? Por o estadual e o governo federal, dependendo da empresa. Poderia ser no próprio ICMS ou outras tributações que pudessem sofrer essas notificações. O que eu quero dizer com isso é que na hora que o governo facilitar e transformar isso em estímulo para essa empresa, ele vai estar economizando lá na frente o atendimento do serviço público de saúde. Ele desonera o SUS. Desonera o SUS. Outra medida que nós defendemos é a imediata implantação da emenda 29, a regulamentação da emenda 29. Isso é fundamental. A emenda 29, ela não só aumenta o aporte de recursos, mas como ela também redistribui as obrigações orçamentárias com a saúde entre União, Estado e municípios. Então, eu acho isso fundamental. Porque hoje em dia, desses 4% do PIB que o senhor levantou, que é o investimento na saúde, a maior parte é feita pela União, né? É, a maior parte é feita pela União. Mais da metade são recursos da União. A União é 58 bilhões. Os estados todos 34 bilhões e os municípios 35. Então, a maior parte é da União. Então, isso precisa ir para a Constituição, sabe, Tânia? Isso está na Constituição. É isso que a emenda 29 fez e vai fazer quando regulamentada. Delegar as responsabilidades orçamentárias para os três entes. E para complementar essas sugestões, eu proponho que já seja estabelecido agora um percentual do pré-sal para a saúde. Eu sei que ainda vai demorar, daqui a alguns 10 anos, para que o pré-sal passe a ser explorado. Mas já estaria garantido um recurso. O outro, outra medida também, que seria uma sugestão, é sobre os impostos de bebidas e cigarro. Que também geram... Só geram, né? Geram demandas para o Sistema Único de Saúde. O SUS, ele gasta muito, o SUS gasta muito com as doenças provocadas pelo fumo e pela bebida. Senador, falta pouco tempo para acabar a nossa entrevista, então gostaria de terminar a nossa conversa perguntando ao senhor se essas sugestões, elas estão formatadas na forma de um projeto, de uma proposição. Como é que o senhor pretende encaminhar essas possibilidades de recursos para a saúde? Na verdade, eu não posso colocar essas medidas sob forma de projeto. Eu estarei encaminhando, já foi solicitado uma audiência com o Ministério da Saúde, com o ministro Padilha, e levarei essas sugestões para apreciação do ministro e outras autoridades governamentais, de forma que eles possam implementá-las. Mas eu estou convencido que essas medidas são, sim, viáveis e que podem, sim, aumentar o aporte de recursos para a saúde e, consequentemente, melhorar a saúde do Brasil. Tá certo, senador Odell. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Rormann, falando para o programa Argumento. Nós estivemos conversando com o senador Paulo Davin sobre a possibilidade de destinação de novos recursos para a saúde, sem, com isso, criar novas cargas tributárias. Se você quiser entrar em contato conosco, assistir novamente esse ou um outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br.tv E aí E aí E aí